Bom, aí a gente tá no verão, né? Com a casa organizada, sobra mais tempo até pra pensar em viajar. Férias escolares acabaram, mas o verão continua e a gente vai ter muito feriado combrongado esse ano aí, né? Isso é bom o sinal. Passear nesse Brasil imenso e delicioso é uma delícia compartilhar. Cada vez que a gente faz aqui, que a gente mostra as belezas do Brasil, pra ampliar as opções na hora de planejar uma viagem. E hoje a gente vai pra um lugar que acaba de ser eleito por um site de turismo, com o melhor destino custo-benefício do país. Ou seja, é uma dica preciosa, não só pra quem tá com grana curta, né? Mas pagar menos pelo que vale, né? E pagar a custa... Pra quem panjar, né? Pra quem jogar o dinheiro fora, né? Mas antes de revelar essa cidade, o que ela tem de bom, a gente tem uma vinheta que a gente preparou pra isso. Quer ver? E a gente começa bem, porque a cidade que a gente separou hoje tem história, tem praia, tem agir, tem sossego, tem comida boa. Tô nessa. Como só se tudo isso não bastasse? Tem preço justo. Isso é importante. Nada. Essa é João Pessoa na Paraíba. Você já foi João Pessoa na Paraíba? Não. E pra saber de tudo isso, eu vou conversar ao vivo com o repórter Juliano Roque, da TV Cabo Branco, afiliada da Globo lá na região. Bom dia, Juliano. Fala, Juliano. Me conte essa história melhor aí, de custo-benefício. Oi, Ana. Bom dia, bom dia, Louro José. A gente já começou aí com essa imagem bonita do sol de João Pessoa. Depois que eu falar o que eu programei, tenho certeza que o Louro e você já vão definir o roteiro das próximas férias. Eu tenho certeza disso. Vou mostrar pra você, ó, que mesa bacana de verão a gente montou aqui. Romeu é dono de bar e vai mostrar aqui comigo. Vem cá, Romeu. Bora falar aqui desse cardápio. Começando aqui, preço bom. Começa pelo coco, Romeu. Um coquinho fresco, verde aqui na praia. Quanto custa? Ele varia de R$ 1,54 aqui na Beira Mar. Ana Maria, R$ 1,54. Se a gente for tomar água de coco, Copacabana, Leblon, Ipanema, eu tenho certeza que é R$ 7, R$ 10, até mais. Agora, ó, uma tigelinha de açaí pra galera que gosta de açaí. Quanto custa, Romeu? Tá R$ 15,00 a tigela grande. Bota aí R$ 20,00 e vai pra frente, viu? Se eu vir pra cá pro caldinho de peixe bonzinho pra tomar com aquela cervejinha ou também com sua água, suco, quanto, Romeu? Aqui tá R$ 7,00. R$ 7,00. Bota aí com certeza R$ 10,00, R$ 15,00. Gente, isso aqui é uma caipirosca com a fruta da época. Siriguela, pense numa bebida gostosa. Aqui tá quanto, Romeu? Tá R$ 13,00. R$ 13,00. É baratinho, baratinho. Ainda tem aqui, ó, um suquinho fresco de abacaxi pra refrescar, porque o calor aqui em João Pessoa tá quente demais. Quanto o suquinho de abacaxi? R$ 5,00. O turista se espanta com isso? Se espanta e gosta disso, né? Até porque, Romeu, muito obrigado, viu? Até porque gosta, porque não perde a qualidade, não. O preço é bom, mas não perde a qualidade, não. Agora, particularmente, deixa eu fazer uma coisa que eu gosto de fazer quando eu tô ao vivo. Abrir aqui a janela da Paraíba pra vocês. Nós estamos na praia do Cari do Bessa, aqui em João Pessoa, que ganhou essa... O preço é bom, mas não perde a qualidade, não. Agora, particularmente, deixa eu fazer uma coisa que eu gosto de fazer quando eu tô ao vivo. Abrir aqui a janela da Paraíba pra vocês. Nós estamos na praia do Cari do Bessa, aqui em João Pessoa, que ganhou essa parte aqui, um apelido carinhoso. CariBessa. Porque a água é sempre assim, ó, calma, morninha, tem essa cor verde aí, esmeralda, e por isso ganhou esse apelido. Aí, ó, nessa época do ano aqui, nesse momento, João Pessoa tá fazendo 30 graus na temperatura. Chega fácil, fácil, 35 graus. Aí, minha amiga, o turista vem, olha esse mar desse jeito. Mostra aí, Felipe. Pira o cabeção, anda e louro e cai, é no mar mesmo. Vou até mostrar como é que eu tô, ó. Mostra aqui, minha roupa pra fazer essa entrevista. Manda mais pauta assim pra gente, porque eu tiro aquela roupa de repórter e botei uma roupa, ó, bem livre, arrumadinha, pé na areia, minha gente. Uma coisa boa, isso é a alegria do repórter. Mas bora pra cá, porque na verdade aqui em João Pessoa existem também esportes que são sensação. Deixa eu falar também, antes disso, Ana e louro. Felipe, mostra aqui as pessoas. Se quem quiser vir também se hospedar aqui em João Pessoa, fica tranquilo, porque a hospedagem também é bem baratinha. Um casal aí com hospedagem no hotel na beira da praia, incluindo aí café da manhã, pra o casal, no fim de semana, olha só, 200, 300 reais, minha gente. Se a gente for pra Salvador, por exemplo, não é falando mal de Salvador não, porque eu adoro Salvador, viu? Mas bota aí um hotel de quatro estrelas, com certeza vai sair por mais de 500 reais. Isso é a prova que João Pessoa é o lugar, porque tem qualidade, coisa boa e com preço na faixa. Agora vem cá, falando de esporte. Nessa época do ano, esporte radical é o que não falta. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, a canoa havaiana. Isso aqui, minha gente, é a sensação nesse momento. Carlito é prova de quem vem pra aqui, pra João Pessoa, não volta mais. Ele é de Brasília, deu uma volta ao mundo. Vem pra cá, Carlito, por favor. Pra cá, assim, ó. Deu uma volta ao mundo e parou aonde? Em João Pessoa. Por quê? É uma cidade fantástica. Praias belíssimas, ótimo pro esporte, qualidade de vida, custo. Muito bom, recomendo. Custo bom, né? Agora, bora mostrar as pessoas entrando aqui ao mar, pra mostrar. Agora, Ana, antes da canoa havaiana ir ao mar, bora mostrar aqui a homenagem que a turma aqui da canoa havaiana João Pessoa fez pra você, ó. Hashtag Força Ana Maria Braga. Sabe o que é isso, Ana? É pra mostrar que o povo daqui da Paraíba é um povo forte, é um povo guerreiro, é um povo que gosta muito de você. Então, essa homenagem aqui é pra mandar pra você uma onda bacana, uma tsunami de energia boa pra você, pra que você pule isso aí, ó. E eu tenho certeza que no próximas férias, vem pra cá, que a gente... Manda aí um oi pra Ana Maria, minha gente, como é um recado pra ela? Hashtag o quê? Força Ana Maria! Valeu, moçada! Olha, vai mostrar como é que é? Ó, a gente... Nas próximas férias, a gente manda fazer uma canoa pequenininha pro louro também. Boa! Tô, né? Um conselho pra você. Fica logo boa, vem pra cá tomar um banho de mar comigo com o louro, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Foto bonita e momentos especiais aqui na Paraíba tem, viu? Olha lá, quem tá fazendo força agora são eles lá, né? Olha, é grande, né? Agora, Juliano, olha, eu vou te contar uma coisa, uma delícia te conhecer, uma delícia ver de pertinho agora, ao vivo. O louro que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Foto bonita e momentos especiais aqui na Paraíba tem, viu? Olha lá, quem tá fazendo força agora são eles lá, né? Olha, é grande, né? Agora, Juliano, olha, eu vou te contar uma coisa, uma delícia te conhecer, uma delícia ver de pertinho agora, ao vivo, as cores desse estado e dessa cidade tão bonita, um povo tão feliz, né? Pô, que coisa linda, né? E agora, eu quero te convidar pra vir aqui pra fazer esse, ó, bora lá, vem fazer um bora lá aqui com a gente, porque a gente já tá convencido que a gente vai passear nesse estado. Pô, meu vizinho, é só me chamar. Muito bom. Se for pra Paraíba e não for pra tomar uma com Juliana, não for. Bora lá, bora aqui que eu tô chegando aí com vocês. Bora lá, bora lá. Vem tomar uma caipirosquinha, Lourdes, se ligar com ela com a gente. Muito obrigada, viu? Um prazer te conhecer. Ana. Oi, Ju. Força, minha amiga. Tudo vai dar certo. Amém. Vem pra João Pessoa. Nossa, tenho certeza disso. Tem jeito de não ficar bem, não, viu? Viu, Lourdes? Pronto, o Juliano me convenceu. Minha próxima viagem vai ser pra lá, pronto. Pronto, tá resolvido. Pode reservar no hotel aí, viu, Ju? É, eu preciso encontrar o Juliano lá. Ah, se não, eu não vou. Todo mundo que for pra Paraíba vai ter que procurar o Juliano lá. É da faixa. Precinho bom. Bora lá. Valeu, menino. Valeu. Um beijo na Paraíba aí pra todo mundo.